Diretor de escola é investigado por crimes de importunação e assédio sexual contra estudante. Eu vou conversar agora com o delegado lá da cidade de Inhumas, o doutor Miguel Mota. Doutor, seja bem-vindo aqui à tela do Cidade Alerta. Essa história assusta. O que é isso? Tem indícios? Como é que essa história começou? Como é que está a apuração? Conta tudo pra gente. Boa noite novamente. Boa noite, Branquinho. Obrigado. A apuração começou a partir de um registro de ocorrência que foi feito pelos próprios pais dessa aluna que foi vítima desses crimes. Ela, depois de ser reiteradamente vítima desses atos, ela não suportou mais e relatou para os pais que compareceram, tomaram a atitude correta, né? Compareceram na delegacia, registraram o fato que deu início a essa investigação policial e que culminou com a operação de ontem. Nós representamos por medidas cautelares, diversas da prisão, com o intuito de proteger a vítima, proteger as testemunhas, para que o inquérito tenha um andamento regular, assim como o processo também. Foi feita uma busca e apreensão na residência do investigado e também no colégio onde ele atua. De igual forma, o judiciário decretou medidas cautelares também, proibindo ele de se aproximar, de frequentar o colégio e de se aproximar ou manter contato com vítimas e testemunhas. Vocês estão aí, né, no bojo da investigação com essas mensagens, né, essa prova, inclusive, material. Como é que eram as investidas desse homem aí? O perfil dele é um homem mais velho, meia-idade? Como é que é? É um homem mais velho, 52 anos, se não me engano, a vítima tem apenas 15 anos, era aluno do colégio onde ele atuava como diretor. E foram diversas situações, né, segundo a vítima nos relatou, ele passava a mão, beijava a mão, beijava o rosto, sem o consentimento dela, a constrangendo até, de certa forma, e propôs pra ela, em troca de algum favorecimento sexual, alterar as notas dela, aumentar as notas. Meu Deus. E aí, incorrendo no assédio. E aí, como é que vão ser as investigações agora? Quais são os próximos passos? Olha, Branquinho, as investigações desse caso já foram concluídas, o inquérito policial, ele será remetido ao Poder Judiciário logo na próxima semana. Contudo, após a publicação nas redes sociais da Delegacia de Inhumas desse fato, nós tomamos conhecimento, informalmente ainda, que há outras vítimas desse indivíduo. Inclusive, quero aproveitar aqui a audiência da Record pra dizer a essas vítimas, me dirigir a essas vítimas, que podem ficar absolutamente tranquilos, podem nos procurar, podem procurar a Delegacia de Inhumas. Nós temos nossos canais de comunicação, através do WhatsApp, o telefone fixo, o próprio Instagram da Delegacia, Polícia Civil Inhumas. Pode entrar em contato ou pode ir diretamente à Delegacia, se você foi vítima desse indivíduo. E nos relate que nós vamos tomar todas as providências, a vítima não vai sofrer nenhum tipo de constrangimento mais. Vamos pleitear, inclusive, todas as medidas judiciais necessárias pra proteger essas vítimas, proteger as testemunhas. E vamos dar prosseguimento a essas investigações, já em relação a essas outras possíveis vítimas que esse indivíduo fez. Mas precisamos da colaboração dessas vítimas, no sentido de relatar esses fatos na Delegacia. Essa que desencadeou essa operação foi a primeira vítima, na minha gestão, na Delegacia de Inhumas, que noticiou os fatos na Delegacia. Nós precisamos disso pra desencadear a investigação, pra instaurar o inquérito policial. Pode ter certeza que vão aparecer mais vítimas e o Cidade Alerta tá de portas abertas pra oferecer apoio.